Ao longo da vida dele, depois de ter dado ali carro pra ele poder trabalhar, depois de ter feito absolutamente tudo, quando o cara ganha o primeiro dinheirinho na vida, ó, pé na bunda, vai e faz um carnaval, uma mentira deslavada. E ainda tenta depois contornar toda a situação com postagem nas redes sociais me chamando de meu Lulu. Depois de ignorar ela ao longo de todo o pós-confinamento, ele simplesmente vem e faz postagens ridículas, voltando atrás nos seus posicionamentos, vai no Fantástico e mente descaradamente. Aliás, uma vergonha assessoria de imprensa do Davi, que profissionais são vocês? Contratem aqui a Giz de Oliveira que participa das lives do Link Podcast. Essa é uma assessora e uma profissional competente. Vocês são incompetentes. Ficou nítido, escancarado a mentira deslavada que vocês fizeram e agora estão tentando jogar pra cima da mania culpa. Mani com o assessor, até o Jornal Extra, que faz parte do conglomerado Globo, o Extra da Globo, tá, gente? Vem com essa história torta que a Mani poderia ter sido orientada, né, simplesmente pelo assessor de imprensa e tal o quê? Tentando limpar novamente a imagem do Davi. Por quê? Porque vem documentário aí. Porque eles estão querendo faturar de novo. Abre os olhos, meu Deus! Para de burrice, para de cegueira! Meu Deus do céu! Vocês não perceberam que o cara é um tremendo de um mau caráter? Quem termina com a esposa, depois de dois dias, ao longo aí de dois anos de relacionamento, vai num programa de televisão e fala que nós estamos nos conhecendo? É a fase do beijinho, é a fase da troca. Depois de dois anos, depois que ela botou carro pra você trabalhar, depois que ela deu casa pra você morar, depois que ela te carregou nas costas, você ganha o dinheiro e vira as costas. Você é um Judas, ô Davi! Você é um Judas! Você é um dos caras mais sem vergonhas que existem! Eu sou preto e milionário! Eu ganhei o Big Brother Brasil, o primeiro preto a ganhar o Big Brother Brasil. Que pena! Que pena! Eu tentei muito alertar as pessoas pra que você não fosse o primeiro. O primeiro deveria ter sido o Babu. O primeiro deveria ter sido o Paulo André, que foram realmente participantes pretos que jogaram, que se entregaram e que tem caráter e que tem decência. E não tremendo de um sem vergonha que vira as costas pra mulher na primeira oportunidade que tiver. Ok, a gente já termina aqui. Por quê? Porque aí pela lei eu divido metade com ela. Mas os futuros ganhos eu já não vou ter que dividir. Então não deixe ela na mão. Já me livro do BO, já me livro da situação. E os futuros ganhos, porque ele vai ganhar muito dinheiro, certamente ele vai ganhar muito dinheiro, eu já não preciso dividir. Ou seja, se livra da pessoa que estendeu a mão pra você. Um tremendo de um canalha, um tremendo de um covarde. Agora eu quero dar um recado aqui, ó. De primeiro eliminado pra campeão. Presta atenção. De primeiro eliminado da fazenda pra campeão. Olha só como são as coisas. Eu, quando conheci a minha esposa, que veio lá de Goiânia, minha esposa, ela é filha de porteiro com empregada doméstica. Mora num bairro, morava num bairro paupérrimo lá de Goiânia, que chama Largo da Concórdia, Jardim Concórdia, alguma coisa assim. Pesquisem no Google Concórdia em Goiânia. Pesquisem no Google e vejam se eu estou mentindo. Eu cheguei a dever 40 mil reais no banco, no Bradesco. Perguntem a minha gerente Priscila. Eu devia 40 mil reais. O meu saldo bancário, se me perguntassem, era menos 40 mil. Por quê? Por má gestão do meu dinheiro, por entrar em uma série de roubadas, por fazer a minha vida financeira um carnaval. Eu cheguei a dever 40 mil reais para o banco. Quando eu trabalhava na Sônia Abrão, eu recebia o meu salário. O meu salário era comido inteiro. Comecei a me relacionar com a minha esposa, a Adriane. Quando ela veio para São Paulo, nos encontramos no Villa Country, aqui em São Paulo. Então a gente ficava naquele namoro de se ver a cada dois, três meses, porque a gente se gostou muito. Teve uma vez que ela veio para São Paulo, e ela também, pobre lá. Eu saí com o carro da minha mãe, um Logan Prata, com 10 anos de PVA atrasado. A gente abasteceu, porque não tinha como chegar em casa sem colocar uma gasolina. Ela não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro. Sabe quanto que a gente colocou de gasolina, fazendo a junção ali dos dois dinheiros, das moedinhas dos dois? A gente colocou seis reais de gasolina no posto. Humilhante, né? Vergonhoso, você está com a gata querendo causar uma boa impressão, você põe seis reais de gasolina ainda com a ajuda dela. Nós dois ali juntos tínhamos seis reais, né? Por má administração do meu dinheiro. Não é porque eu ganhava mal na Sônia Abrão, não. Perfeito. Depois, a vida sorriu para mim. A vida sorriu para o Davi aos 21 anos de idade. A vida sorriu para mim quando eu tinha uns 32, 33 anos. Eu consegui fazer um pouco mais até do que esse prêmio que o Davi ganhou, né? Através de outros trabalhos, de trabalhos paralelos, de acertar a minha vida financeira. E também de uma boa fase que aconteceu na minha vida. Eu consegui juntar esse valor aí que o Davi ganhou. O que eu fiz? Eu trouxe ela para morar comigo. Eu não me livrei dela, não. Porque ela estava comigo quando a gente abasteceu seis reais de gasolina no posto, lá na Rio Branco, aqui no centro de São Paulo. Ele, quando a vida sorriu para ele, ele simplesmente mete o pé na bunda da companheira, que dava até o carro para ele trabalhar. O que o Nego Di falou, ele tem toda razão, né? Mas aí vocês vêm deturpando toda a história. Vocês vêm simplesmente manipulando toda a história. Vocês jornalistas, eu digo. Agora vocês...